O concurso para o programa Jovem Aprendiz Correios tem quatro fases. Veja comigo nesse vídeo cada uma delas e o que você deve prestar atenção para não perder essa grande oportunidade. Não saia do livro! Esse é apenas um dos vídeos que vai explicando para você um pouco mais sobre como vai ser o processo seletivo para Jovem Aprendiz Correios, ou dos Correios, em 2020. Então depois você vai ver que vai surgir aqui em cima alguns circulozinhos com sugestões de vídeos. São vídeos que complementam essa informação desse vídeo. Vamos lá então! A primeira fase do concurso Jovem Aprendiz Correios é a inscrição. E ela é eliminatória. Eliminatória! Vamos lá! Por que a gente fala isso? Porque tem gente que acredita que se errar alguma informação pode rever depois. Mas se você ler o edital, você vai perceber que isso não é possível. Se você errar, você depois do prazo de inscrição não pode fazer mais nenhuma alteração. Então preste bastante atenção. É nessa fase que você vai determinar se vai querer a cidade que você vai prestar. Tem jovens que fazem o seguinte. Ah, eu vou prestar lá onde a minha avó mora e qualquer coisa eu mudo pra lá. Isso pode ser feito, mas tem que tomar um certo cuidado aí que eu já comentei com vocês em outras lives. Então é a fase que você vai escolher. A cidade em que você vai prestar o concurso, tá? Lembrando que vai ser a residência. Tem gente que pensa que pode ir na cidade vizinha fazer o aprendiz. E isso não é permitido, gente. É lógico. Que nem eu falei, se você muda pra casa da tua avó, tudo bem. Você dá o endereço de lá e diz que mora lá. Mas não é pago o transporte de uma cidade pra outra. Até porque ele supõe que você na realidade mora naquela cidade que você declarou e que fez o seu cadastro ou inscrição. Então bem atento ao endereço, tá bom, gente? É lá também que você vai colocar se quer no período matutino ou vespertino. Manhã ou tarde. Outra coisa que o pessoal erra bastante. E na fase de inscrição, quem vai concorrer a vagas? Pra negros ou pardos. Ou para pessoa com deficiente, também deve fazer a declaração que é pra esse tipo de vaga que tá concorrendo. É na fase de inscrição que você faz algumas declarações e envia também alguns documentos lá. Que eu falo num outro vídeo específico pra vocês. Outra coisa bem interessante. Depois que você fez a inscrição, vai vir a segunda etapa que é a comprovação de requisitos. A comprovação de requisitos não é nada muito absurda. É simplesmente mostrar documentos e declarações daquilo que você colocou na sua ficha de inscrição. Disse que mora na cidade, digamos, de São Paulo. Então agora você vai ter que enviar um comprovante de residência da cidade de São Paulo naquele endereço que você colocou. Se você disse que tá no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, levar uma declaração da escola de que você realmente está ali. Ou o boletim escolar, ou um documento, tá? É especificado, depois eu explico direitinho isso daí pra vocês. Mas enfim, agora vai ser a hora, na segunda fase, que ainda nem tem data. Mas vai ser a hora de você comprovar tudo aquilo que colocou. Até eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque é muito detalhezinho. Eles explicam cada um daqueles quatro requisitos, por exemplo, que vão servir pra classificação e pontuação. Então eles explicam como é que você comprova a renda, situação escolar e tudo isso daí. Mas eu preciso de um vídeo específico pra mostrar pra vocês. Você vai ser avisado por e-mail. Na edição anterior, que foi 2018, as pessoas eram avisadas por e-mail e por telegrama. Dessa vez é anunciado que a pessoa só será avisada por e-mail. Mas eu acredito que vai ter alguma mudança. Eles vão avisar você por e-mail e também, gente, por telegrama, tá? Que assim eles evitam problemas jurídicos depois. Mais pra frente você vai ver que vai ter retificação. Vão ter novos documentos sendo anexados lá e aí eu vou passando pra vocês. Então se você não é inscrito, se inscreva, aciona aí notificações. Que quando tiver vídeo novo, com alguma mudança no edital, eu informo vocês. Outro ponto importante, você vai comprovar, vai mostrar pra eles na segunda fase, que não tem data ainda prevista, como que eu vou mostrar esses documentos? Em alguns lugares eles vão pedir pra você ir até os correios ou num lugar determinado, é presencial. Em outros momentos vão pedir pra você mandar via eletrônica ou via e-mail. E vão ter momentos que eles vão pedir pra você enviar algumas situações, algumas cidades e estados, tá? Então não tem como definir ainda. Nem eles soltaram ainda como é. Mas ou vão pedir pra você ir até um lugar, vão pedir pra você mandar por e-mail ou então por correspondência. Mas tome muito cuidado. Se eles pedem pra você mandar por correspondência, não adianta você querer ir lá. Você tem que mandar por correspondência se foi isso que determinaram, tá? E eles é que vão determinar e eu mantenho você informado. Outro ponto importante, enviar sempre, gente, por carta, se for por correspondência. Enviar por carta, é... como é que fala? Carta, eu até marquei aqui. Eu vou achar aqui ainda, eu passo pra vocês direitinho. Você tem que mandar por SEDEX ou então carta registrada. Isso é muito importante porque se a documentação chegar e eles falarem que não receberam, você tem a documentação pra provar e aí tem até um prazo maior pra enviar. Mas se não for por carta registrada ou SEDEX, eles não aceitam que você envie depois, tá? Mas vamos esperar também pra ver como é que isso vai acontecer. Outro ponto que eles alertam no edital é que a convocação pra essa segunda fase de mandar a documentação, gente, enfim, é gradual. O que significa isso? Significa que, de repente, numa cidade do estado de São Paulo, eles vão falar, traz amanhã. Em outra, vai passar dois, três meses e aí que vão pedir. Então vai ser diferente. A gente já viu isso em 2018. Passaram semanas de uma cidade pra outra, de um estado pro outro. Teve um estado que foi pedido agora, depois foi pedido três meses depois ou cinco meses depois. Então isso é normal. A gente vai acompanhar aqui e você vai ficar bem informado. A terceira fase é o pré-admissional. Você vai fazer um exame médico, tipo aquele exame que você faz quando você lê no edital e fica morrendo de medo. Mas é tipo aquele exame que você faz pra poder ir na piscina do clube, tá? É algo bem simples, não tem nada de mais. Ele vai perguntar, já teve infarto? Você já teve AVC? Você tem diabetes? Enfim, ele pergunta, você fala sim, não. Então, ele vê lá o estetoscópio medindo o coração, tá? É algo bem simples. Além desse exame médico, vão pedir pra você fazer a matrícula. É o correio, são os correios que vão pedir pra você fazer, tá? Não vai cair em golpe querendo fazer antecipadamente. Não tem nada disso. Eles vão mandar documentação pra que você faça direitinho. Vão falar qual é a escola. Tá bom, gente? E provavelmente vai ser o Senai, que geralmente é o Senai que dá o curso pra eles. Então, não cai em golpes. Depois, a entrega dos documentos mesmo. Outra coisa interessante. Você não sabe quais são os documentos que você vai ter que providenciar? O edital mostra, mas o nosso informativo do mês de maio vai trazer um checklist pra você ter certeza que já providenciou tudo e poder ficar tranquilo, tá? Então, quem não tem o informativo, manda um e-mail pra Alexandre, arroba cursosprofuturo.com.br Que você recebe todo mês, gratuitamente, o nosso informativo Jovem Aprendiz. Serve pra Jovem Aprendiz, trainee e também estágio. Mas foca principalmente em Jovem Aprendiz. É gratuito, eu envio por WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Então, feito isso, vem a quarta fase, que é a contratação em si. Você já enviou cópia de documento, já enviou tudo o que pediram. A quarta fase, literalmente, é contratação. Vão te chamar, a contratação também vai ser gradual. Pode ter uma diferença aí significativa de semanas ou meses até que você seja contratado, tá? E nessa fase, quem é menor de 18 anos tem que ir acompanhado dos pais. Então, essas são as fases, não tem muito segredo. Eu estou melhorando de saúde, vou fazer as lives com vocês se der tudo certo a partir da outra semana. E aí as dúvidas a gente vai sanando nas lives, tá ok? Uma pena que eu fiquei doente justamente nesse momento tão importante. Mas tudo aquilo que eu estou podendo fazer e trazer pra vocês, estou fazendo com o maior carinho. Um abraço, a gente se vê no nosso próximo vídeo lá. Até mais, gente! E aí as dúvidas, gente!